Prejuízo. Mães empreendedoras são impedidas de montar as bancas da Feira Especial da Praça do IP, no Setor Bueno, em Goiânia. Será por quem? O repórter Elias Júnior esteve lá para saber o que está acontecendo. Setor Bueno, em Goiânia, essa é a Praça do IP. Todas são mães empreendedoras. Todas essas mulheres de braços cruzados. Empreendedoras assim de braços cruzados, por quê, Karen? Porque sofremos um boicote, desligaram a nossa energia e não podemos fazer a feira. Então vocês são feirantes e não puderam trabalhar? Não podemos trabalhar a feira organizada um mês antes. Tive prejuízo, porque a gente tem a mercadoria para trabalhar, a gente faz, não tem como deixar em casa, né? Você vende o quê? Pizza, lasanha, panqueca, torta de frango. A Renata é uma das mães empreendedoras, é mãe do Francisco e também teve prejuízo por causa da falta de energia. Sim, porque a gente precisa da energia para trabalhar e eu trabalho com sanduíche, nosso pão é feito no dia, salada, as carnes. Então a gente perdeu principalmente os pãos e a salada, né? Você vai ver agora o que está fazendo com que todas essas mães fiquem sem poder fazer a feira aqui na Praça do IP. Mostra pra gente, Karen. Isso daqui, ó, cadeado num padrão público, num poste de energia público, colocaram e acusando de furto. Só que isso aqui não é furto, gente, é pra atingir a Feira das Mães Empreendedoras. E nós temos licença. Paguei R$ 196,10 pra poder fazer a feira aqui na Praça do IP. O número aqui do processo está em andamento e nós temos a licença, sim, pra estar aqui. E nós recolhemos 30 assinaturas de moradores da região para estar aqui. Está tudo na prefeitura. Só que a pessoa, o presidente da associação, alega que não pedimos autorização pra ele e por isso que nós não podemos estar aqui. Qual associação? A Associação dos Moradores da Praça do IP. A feira especial é promovida pela Associação Mães Empreendedoras de Goiânia e conta com a participação de 40 mães. Segundo essa moradora do bairro, a feira conta com o apoio de moradores da região. Por que ele não deixa? Ele está representando quem? Então eu quero que vamos fazer assim um confronto. Ele vai trazer as pessoas que ele representa, que não querem e nós vamos nos organizar. Mas isso precisa ser avisado. As coisas não são feitas assim, não. Você chega, fala, não vai acontecer a feira. Gente, a vida não é assim, não. A gente precisa dar a oportunidade de defesa pro outro. O outro pode nos convencer do contrário. Além de deixarem de vender, as mães empreendedoras tiveram outros prejuízos. A Iris vende roupa, mas pra vender roupa vocês fizeram divulgações aqui. Sim, nós contratamos o carro de som pra avisar a população da região. Também contratamos banheiros químicos pra atender a população e os feirantes, a todas as mães feirantes. E gráfica, porque no final da feira nós fazemos sorteios pra quem compra nas bancas, ganha cupom pra concorrer cestas com produtos das mães empreendedoras. E aí gastamos com essa gráfica. E foi tudo em vão. A gente já tá vindo de uma situação muito difícil. Tá todo mundo vindo de uma pandemia, as pessoas estão tentando se reinventar, trabalhar honestamente. E por falta de empatia de alguns, nós fomos impedidas de trabalhar. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Conte conosco, mães empreendedoras. A nossa produção foi atrás do presidente da associação, que disse que só vai responder por meios legais. Já a Comurg nos informou que o medidor é de uso exclusivo da própria companhia. Olha, essas mães empreendedoras são organizadas, hein? Gostei de ver. Agora, o que a gente quer ver aqui no Jornal do Meu Dia não é a polêmica, é a providência. Essas mães trabalhando, porque merecem. Por isso, nós convidamos aqui quem pode resolver o problema. Ele é o secretário municipal de economia criativa, Silvio Silva Souza. O nome é difícil, mas, de pronunciar. Mas eu tenho certeza que o senhor vai ter uma solução pra essas mães. Muito boa tarde e obrigado pela participação. Essas mães empreendedoras na Praça do IP vão voltar a trabalhar? Sim ou não? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. A SEDEC, através, naturalmente, das ações da Prefeitura, que já vem desenvolvendo ações focadas no desenvolvimento econômico sustentável e, acima de tudo, da retomada econômica pós-pandemia, nós estamos não apenas disponíveis, Luciana, nós estamos, vocês da imprensa, nós estamos não apenas disponíveis, nós estamos sensíveis a essa situação. Vejam bem, a questão da Feira das Mulheres Empreendedoras, o gestor público, ele esbarra, via de regra, em situações legais, jurídicas. A Feira das Mulheres Empreendedoras, hoje, segundo o regramento, ela não é uma feira que está regularizada. A Karen, nós tivemos com ela ontem, recebemos a Karen aqui na Secretaria, juntamente com o vereador Anselmo, que está representando, que é o líder do prefeito na Câmara, o líder do governo municipal na Câmara, ele está representando as demandas dessas mulheres e a SEDEC, ela é um órgão facilitador. Nós não vamos absolutamente colocar nenhum empecilho para que uma feira funcione. Mas, secretário, qual facilidade seria essa a não ser a retomada dessa feira? Por que não um consenso para que essas mães voltem a trabalhar? Luciana, uma retomada pura e simples seria, vamos dizer assim, ela seria difícil porque você tem situações que precisam ser cumpridas. Nós temos, por exemplo, vamos à questão do padrão. O padrão de energia, ele pertence a uma empresa, que é a Comúrdia. Esse padrão não é da Prefeitura e, ainda que fosse, a Prefeitura é proibida por lei de fornecer energia para terceiros. Nós não podemos, seria malversação dos recursos do contribuinte. E a feira, assim como as mulheres empreendedoras, tem uma associação que representa os moradores de toda a região. Nós temos na ouvidoria aqui mais de 1.700 reclamações da questão do impacto no trânsito. A feira, ela não pode funcionar em cima da praça pública, ela pode funcionar na rua. Então, assim, o que nós estamos construindo com a solução a quatro mãos? Ótimo, e nós vamos acompanhar, então, secretário. Vamos acompanhar essa solução. Secretário, é uma discussão que a gente vai, com certeza, abraçar e teremos o senhor em outras oportunidades. Estamos à inteira disposição. Tá bom. A Karen, tanto as mulheres empreendedoras, são recebidas aqui na SEDEC a qualquer hora. Nós agendamos ontem uma agenda de última hora. Colocamos a nossa técnica à disposição delas, para orientá-las, inclusive, como legalizar e regulamentar a feira, para que ela não seja uma feira intermitente, e sim uma feira recorrente. Obrigado, secretário municipal de Economia Criativa, Silvio Silva Souza. E aí, pode ter certeza, as mães aí, que nós vamos continuar aqui com essa discussão, para que vocês tenham o direito aí, dessa retomada da economia também, como bem falou o secretário, na prática, trabalhando. Muito obrigado mais uma vez, secretário.